blogas mil camisas aqui direto de araçatuba novamente para dar mais uma registrada em como é que está o estádio de mar de barros fechado hoje mas como a gente já tem fotos lá de dentro não é só passar aqui pra admirar a bela entrada a partir da sociedade em que o haia volte ao futebol profissional